O recente ato eleitoral, que foram, portanto, legislativas, tem a ver com o fenómeno do banho, enquanto pré-candidatas presenciais e mesmo, portanto, pela sua perfeição. Como é que, portanto, acha que este fenómeno, portanto, deve ser estancado ou eliminado de forma que as pessoas possam votar em consciência? É assim, o banho hoje é um fenómeno que está muito enraizado. Está tão enraizado que o banho constitui quase uma economia paralela enquanto perduram as campanhas. Eu vou-vos dizer o que disse um santo-mense, que me diz assim, doutora, banho é chiquilado pobre. Isto quer dizer que as pessoas querem ver no banho a resolução imediata dos seus problemas. Ora, eu acho que a questão do banho deve ser refletida, deve ser pensada muito antes de qualquer processo eleitoral. Devemos abrir a página para refletir sobre este fenómeno, a forma como sanear este fenómeno antes de qualquer processo eleitoral, não ao longo de uma campanha eleitoral. Mas defendo que os candidatos deveriam assumir publicamente um compromisso de se unirem numa batalha contra o fenómeno do banho? Eu acho que sim, eu acho que se devia abrir uma página em que os candidatos todos deveriam sentar, refletir. Agora, há uma coisa que é verdade, é que nesta questão tem que haver muita honestidade, porque se nós dizemos a cada um ao outro, não vai haver banho, não pode haver mesmo banho, não é? Porque se um diz que não dá e outro dá, aí haverá efetivamente alguma desigualdade, alguma desonestidade. É preciso que todos nos engajemos para combater o fenómeno do banho, que efetivamente hoje a classe política paga caro. Paga caro essa questão do bem, é um flagelo. Uma outra questão também que tem-se vindo a discutir é na mobilização de recursos financeiros. Sendo, portanto, estando o Estado de Santo Mense, do ponto de vista financeiro, fraco, que não consegue, portanto, honrar os seus compromissos de acordo com a lei para os possíveis candidatos às eleições, quer sejam, portanto, as presenciais, mesmo também nas eleições legislativas, como é que, portanto, vê essa questão quando alguns tentam fazer o esforço na mobilização de fundos e quando circulam informações de que alguns fundos não são tão, portanto, claros? Bem, a primeira coisa é preciso dizer que é preciso ter uma regulamentação clara sobre a questão do financiamento das campanhas. Segundo, dizer que as nossas campanhas são muito onerosas, mas a partir do momento que efetivamente vamos estancar o fenómeno do banho, há uma certa quebra na procura de recursos para sustentar as campanhas eleitorais, as campanhas políticas. Ora, o que eu penso é que o Estado deve ser claro na regulamentação desta questão, fazendo com que, em momentos concretos, o Estado deve colocar à disposição das candidaturas ou dos partidos políticos. Mas, senhora, neste caso está a defender uma revisão do financiamento da lei? Sim, de forma a que os partidos políticos ou as candidaturas não tenham que recorrer a financiamento ou ajudas para poder fazer com que o seu projeto vá adiante. E de que forma visualiza-me uma tal revisão? Portanto, nós podemos, ao longo do exercício, na lei orçamental, prever nem que nem necessário uma revisão. É a própria lei orçamental que pode depois considerar um pacote para financiar, porque a lei do financiamento já existe, poder financiar as campanhas eleitorais. Eu tenho em conta que, pela sua afirmação, o fez referência de que as campanhas eleitorais são onerosas. São. São muito onerosas. Portanto, acha que, mesmo nos próximos anos, ou cinco, ou seis anos, portanto, que o Estado de São Tomêncio estaria em condições de assumir este compromisso? Se evoluímos para o saneamento dos leis de banho, claro que deixará. A questão do volume da procura vai diminuir, porque já não é necessário tanto dinheiro para poder financiar uma campanha política. Faremos uma campanha simples, porta a porta, com material propagandístico normal para uma campanha eleitoral, como se faz em qualquer outra parte do mundo. Tchau. Tchau.